A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 1 a 4 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso ele disse em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quanto vale o que você tem no bolso? Ou o que você tem no banco? Quanto vale a sua casa ou qualquer propriedade que você tenha como própria? Nós temos de verdade aquilo que oferecemos aos outros. O que somos capazes de colocar à disposição do reino de Deus para construir não apenas a própria felicidade, mas também a felicidade dos outros. É na doação da vida que um homem ou uma mulher se realizam. Estamos começando uma nova semana na qual as pessoas certamente estarão aí pulando para conseguir todos os bens, todos os recursos para manter a própria vida, a vida da família. Mas é bom nos lembrarmos com a viúva do evangelho que ouvimos que tudo é para ser doado, é para ser dado, posto à disposição das pessoas. A viúva ofertou tudo quanto tinha para viver. Experimentemos o que significa este tudo. Pode ser aquela atenção que você dará a uma pessoa, pode ser uma importância em dinheiro, pode ser o sorriso que você oferecerá, não sei. Peça que o Espírito Santo lhe ilumine para saber o tudo a ser doado hoje e especialmente durante esta semana que começa. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto